Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso joguinho Gradius, que a gente deixou ele assim né, cenáriozinho, vamos continuar daqui mesmo, temos os nossos inimigos, nossa grade ali, dessa vez a gente só vai colocar dois inimigos aqui né, vai ser os inimigos na grade aqui, e vamos fazer um submestre, ok, vai ser esses bichinhos circulares, chamar eles de ameba, criar aqui a variável né, o vetor, é um conjunto na verdade aqui em Python, aqui nos eventos a gente vai chamar, a gente vai chamar a função que controla eles, vai ser pelo tempo 3,50, 4,950, ok, está marcando de vermelho porque ela não existe ainda, vou criá-la aqui embaixo, enemy ameba, a gente coloca aqui o time show, vamos estar também colocando os tempos aqui né, quando eles vão ser criados, embaixo o lasso for vai estar gerando os nossos objetos, em suas devidas posições né, lá como a gente já fez várias vezes, vamos criar uma variável time move, é o tempo que ele vai se movimentar, e os objetos número 2, a gente vai estar deixando eles vermelhos, vão ser os bichinhos que a gente pega o power up, ok, 450, 450, 450, a velocidade aqui com 20, e uma variável chamada back, ela vai estar chamando os inimigos de volta, então eles vão ficar no palco por 600 milissegundos né, tanto na primeira vez, quanto na segunda, aqui embaixo a gente vai gerenciar o movimento deles, dá um lasso for para gerenciar todos de uma vez, o tempo vai estar correndo né, vai estar ganhando 1, quando o time move for maior que 20, e se a posição da nave for maior que 1 terço do nosso palco, eles vão estar perseguindo a nossa nave né, o time move dela vai voltar a ser 0, para poder contar de novo, os tiros vão ficar trocando né, trocando as fotos, se chegar no limite ali ele volta a ser 0, etc né, aqui a gente gerencia qual imagem vai aparecer, e embaixo eu vou colocar aqui as condições para que o inimigo siga a nossa nave, que é simples, se tiver na frente o inimigo vai andar para frente, se tiver atrás ele vai voltar, dessa forma ele vai ficar perseguindo a nossa nave né, igual a gente fez com o search, a diferença é que ele vai fazer de passo em passo, de 20 em 20, para poder dar um movimento diferente né, cada vez que ele se movimentar, ele vai trocar de imagem, já é jóia, aqui eu vou colocar, que todos eles vão estar voltando para trás, em 2 pixels, e se eles estiverem na área do palco, eles vão ser exibidos, né, para economizar processo aí, entre o comprimento e a altura da janela, vão estar tudo sendo exibido com o glitch, e caso ele tenha voltado, a gente destrói ali com o pop, igual a gente fez com os outros inimigos, ok? Deixa eu ver aqui, 30, 50, 49, deixa eu ver se tem algum erro, ah sim, aqui está errado né, que eu coloquei mais igual a 0, quando ele for igual a 0, vamos testar? Belezinha, está aqui os nossos inimigos se movimentando, eles estão perseguindo a nave né, eles se movimentam bem devagar, porque a gente vai ter que destruir essa grade para poder passar, então vai atrapalhar bastante, tem o vermelhinho aqui, que vai dar o power up, depois da pausa do nosso cenário, eles vão ser chamados de novo, então eles vão ficar em cima da primeira grade, e depois vão ser criados ali de novo na segunda grade, Belezinha, sendo animado, inimigos para tudo que é lado, aí estão sendo gerados novamente, na segunda grade, Belezinha, é isso aí, quando acaba o tempo eles vão para trás e somem né, agora a gente vai fazer o nosso submast, deixa eu arrumar aqui primeiro, deixa eu alinhar tudo aqui, vamos criar mais um, vou chamar de, vou chamar de cruzador né, cruzador, criar a variável dele aqui, chamar a função, já coloquei o tempo, aqui a gente vai criar a função né, def, enemy, underline, cruzador, colocar o timer show também, vai ser o nosso subchefe né, vão ser três, aqui eu vou criar, aqui eu vou criar eles com las for, vão ser três, embaixo a gente vai estar controlando eles né, enquanto ele estiver fora do palco, eles vão estar descendo, fazer uma apresentação diferente aí, o y vai estar ganhando quatro, eles vão descer bem rapidinho, se eles estiverem na área, a gente vai exibi-los, também eles vão estar girando né, se a rotação for menor que 360, a gente vai estar aumentando a rotação dele em dois pixels, então eles vão estar girando bem legalzinho, belezinha, depois que ele chegar a 360, e o timer game ganhou 400 aí, a gente vai trocar a imagem dele, e eles vão disparar raios, né, vou usar uma linha aqui, está colorindo ela com um hand hit, a gente vai estar trocando as cores né, vou dar a impressão de que é um raio, quando ele acabar de disparar o raio, ele vai estar voltando bem rapidinho ali, em 14 pixels, a gente vai exibir a segunda imagem dele, e ele vai embora né, quando ele sair da área da tela, eles vão ser excluídos, beleza, os inimigos são esses dois aqui, esse redondo e esse meia lua, tá, o tempo ali, vamos fazer um teste, a gente atesta os nossos inimigos também, que estão perseguindo aí a nave, eles só perseguem quando a gente chega perto né, acabou o tempo deles, eles vão embora, beleza, agora vai aparecer os nossos submersos aí, a gente coloca uma musiquinha aí bem emocionante, eles vão aparecer, girar, e vão atirar, depois eles vão embora, a gente tem que matar pelo menos um, para poder passar, senão, senão fica aqui né, e o jogo segue, bom, por enquanto é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, se gostou dá um like, e até a próxima aí galera, valeu! Tchau, tchau,